Muito correta, outro dia eu estava jantando com um personagem que tem relação com a música e nós estávamos falando de Brahms. Falamos da partitura e de quanto cabe ao intérprete e quando você está falando de uma partitura de Brahms ou de Bach, que são verdadeiras catedrais. E ele virou para mim e falou, essa é uma informação morta. Sem um grande intérprete, a partitura é uma informação morta. O que não quer dizer que o intérprete estará acima do gênio que escreveu aquela música, não é exatamente isso. O interessante para mim, na realidade, é que ela está fora de controle. Não há como fazer um roteiro da realidade. Para mim, é muito mais interessante que na vida real tenha havido 12 pessoas que se mataram numa cidadezinha, na Patagônia, em um ano e meio e que todas elas tinham menos de 25 anos e que a última pessoa tenha se enfocado no posto da casa no dia 31 de dezembro, numa cidade com a mesma quantidade de bordéis que de igrejas. Foi um professor de inglês, que era um personagem muito interessante, tinha um cabeleireiro, um barbeiro, que como se estivesse cortando o cabelo em Palm Beach, era um personagem alucinado. As mulheres saiam lá, ele colocava um monte de coisas químicos na cabeça das pessoas e o cabelo caía. Mas isso tudo é real, isso tudo aconteceu, muito além do que a minha imaginação poderia criar. Mas tem também a ver com a questão da vocação. Eu não tenho a vocação da ficção. Eu sinto que a realidade me prende. Não é exatamente uma concorrência de gêneros, não é isso. São coisas completamente diferentes.